Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre a interpretação de textos pequenos. Vocês já assistiram bastante aulas e já estão conhecendo algumas palavrinhas. Então, eu vou ajudar você a ler e entender o que fala as frases e os textos. Combinado? Então, vamos começar! O nosso texto de hoje tem um desenho muito bonitinho. Quem sabe que desenho é esse? Prestem atenção! Não tem o título da história. Vocês sabem qual é o título dessa história? O título é uma frase ou um nome que fala o principal assunto que vai ter o texto que nós vamos ler. Nessa história, o nosso título é Coruja. Viram que legal? Então, agora nós vamos ler. Eu vou ir marcando e mostrando para vocês. Tudo bem? Primeiro, vocês só prestem atenção. Lá em cima daquela serra tem um ninho de coruja. Eu pisei no rabo dela. Ela me chamou de cara suja. Viram? Agora eu vou ler mais rápido. Prestem atenção. Lá em cima daquela serra tem um ninho de coruja. Eu pisei no rabo dela. Me chamou de cara suja. Ai, que coruja, né? Tá chamando a pessoa de cara suja. Mas também a pessoa nem prestou atenção e pisou no rabo dela. Coitadinha. Deve ter doído. Por isso que ela ficou brava, né? Mas quando a gente fica bravo, a gente não pode brigar com um amiguinho por causa disso. A gente precisa entender o que aconteceu. Às vezes foi sem querer, sabe dona coruja? A pessoa não queria pisar no seu rabo. Vamos prestar atenção agora? Aqui, ó. Na nossa atividade. Pinte o nome da coruja. Quem sabe com que letra começa o nome da coruja? Vamos fazer assim. Eu vou montar o nome da coruja e vocês vão procurar ela aqui no texto. Combinado? Então, espera aí. A primeira letra do nome da coruja é a letra C. Deixa eu encontrar a letra C. Olhem quantas letras nós temos aqui. Será que alguém já encontrou a palavrinha que começa com a letra C? Vamos lá, ó. C. Depois vem a letrinha O. Depois vem a letrinha R. Vocês já conhecem as letras, moço. Não conhecem? Quem precisar pode assistir as aulas de novo para poder lembrar das outras letrinhas. Quando você tiver dúvida de alguma letrinha, pede para a mamãe que a mamãe coloque as aulas da letrinha de novo, tá bom? Vamos. R. U. Agora é a letrinha J. Vamos ver aqui. E depois a letrinha A. Pronto, eu consegui montar. Coruja. Agora, a gente vai procurar lá no texto que está dentro do quadradinho vermelho para ver aonde está escrito o nome da coruja. Só tem o nome da coruja uma vez no texto. Vou pôr aqui em cima, ó. Coruja. Agora, vocês já acharam? Mas tem criança que está muito rápida. Quem não achou, não tem problema. A gente vai encontrar juntos. Vamos pegar um lápis de cor amarelo para a gente pintar o nome da coruja. Eu espero vocês pegarem. Pronto, agora prestem atenção. Aonde nós temos a letra C? Eu vou mostrar para vocês primeiro, ó. Tem uma letra C aqui. Tem outra letra C aqui. Tem outra letra C aqui. E tem outra letra C aqui. Então, nós temos uma, duas, três, quatro letras C. O nome da coruja, depois da letra C, vem a letra O. Então, agora, vamos encontrar onde tem a letra O depois da letra C. Aqui em cima, depois da letra C, vem a letra C. Então, não é essa aqui. Eu já vou eliminar ele. Aqui embaixo, depois da letra C, tem a letra O. Será que aqui é o nome da coruja? Coruja, vamos olhar os outros. Aqui embaixo, depois da letra C, vem a letra H. Então, não é o nome da coruja. Porque o nome da coruja, depois da letra C, vem a letra O. A última palavrinha, depois da letra C, tem a letra A. Então, também não é o nome da coruja. Então, pronto. Nós já encontramos. Vamos pegar o lápis de cor amarelo e pintar. Primeiro, vamos conferir. C O R U J A Coruja Encontramos. Parabéns! Vamos colorir. Prontinho! Eu já terminei. Conseguiram pintar o nome da coruja? Excelente, crianças! Agora, nós vamos fazer a atividade número 2. Complete o texto. Então, eu vou ajudar vocês a encontrar as palavrinhas que a gente tem que colocar nesses espaços que estão vazios. Agora, nós vamos usar o lápis de escrever. Eu vou usar a minha caneta para você conseguir enxergar. Mas você usa o lápis de escrever. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a minha caneta ou você pega o seu lápis. Lá no começo do texto está escrito assim. Lá em cima daquela. Depois, tem uma palavrinha, ó. Para quem não consegue ler, pode falar só o nome das letrinhas. Tem a letrinha S. A gente vai copiar. S Depois, tem a letrinha E. Depois, tem a letrinha R. Depois, tem outra letrinha R. E depois, tem a letrinha A. Está escrito uma palavrinha. Quem já consegue ler o nome dessa palavrinha? Muito bem! Quem não consegue, presta atenção, ó. Está escrito SÉ-RÁ. Viram? Muito fácil, não é? Então, vamos completar o outro espacinho. Na segunda linha lá do texto. E na segunda linha da atividade 2, ó. Tem um, um o quê? Vamos copiar as letrinhas primeiro. Letrinha N. Letrinha I. Letrinha N de novo. N. Letrinha H. E letrinha O. Agora, nós escrevemos outra palavra. Vamos descobrir qual palavra é essa? O N e o I. N. O N, o H e o O. Lá em cima daquela serra, tem um ninho de, de quê? De coruja. E aí, o que aconteceu? Eu pisei no... Aonde foi que pisou? A gente falou no texto, quem lembra? No rabo. Vamos escrever a palavra rabo. R... A... B... Ó. Eu pisei no rabo dela. Me... Chamou... De... De quem que a coruja chamou a pessoa? De cara suja. Mas a palavrinha suja já tem escrito. Então, nós só vamos escrever a palavrinha... Carra. Nós vamos usar a letra C. A letra A. A letra R. E a letra A novamente. Cara. Me chamou de cara suja. E dona coruja, não pode falar do amigo. Isso é muito feio. Agora, nós vamos escrever o nome dos desenhos. Vamos fazer assim? Eu vou te dar um minutinho e você vai tentar escrever sozinho. Depois eu volto e escrevo junto com vocês. E a gente ajusta o que precisar. Combinado? Quero ver o que você consegue. O primeiro desenho é coruja. Prestem bastante atenção na atividade e escrevam o nome do desenho. Conseguiram? Então, agora nós vamos fazer juntos. Se você precisar, você ajusta aí. Combinado? Primeiro, no nome da coruja, tinha aqui. A gente já tinha escrito coruja aqui em cima. Quem foi que viu? Ah, vocês são espertos, né? Olharam aqui na letrinha que eu fiz? Então, a primeira letrinha era a letrinha C. Depois a letrinha O. Depois a letrinha R. R. U. J. A. Agora, vamos ler juntos? Mas é para ler. Não é para falar a palavrinha que já está na sua cabeça. Presta atenção. Coruja. Muito bem. Agora, outra palavrinha. Coruja sobe aqui. Aqui tem um outro desenho. Quem sabe que desenho é esse? Não é uma montanha. É um desenho que tinha o nome dele lá no texto. E foi o primeiro nomezinho que nós escrevemos. E olha só, já dei até a dica para vocês de onde tem o nomezinho que tem que escrever aqui. Vou esperar. Isto é uma serra. Então, escrevam aí. Serra. Estão conseguindo? Nossa, tem criança que já terminou. Muito bem. Vamos esperar que tem amiguinho fazendo. Conseguiram? Então, falem para mim. Qual é a primeira letrinha do nome da palavra serra? É a letrinha S. Quem precisar pode ajustar. Qual é a segunda letrinha do nome da serra? É a letrinha E. Quem precisar pode ajustar. E depois da letrinha E, vem a letrinha R. Quem precisar pode ajustar. Depois da letrinha R, qual letrinha vem? Eu não encontro a minha letrinha. Estão todas perdidas, fugindo de mim. Vem a letrinha R novamente. Não é a letrinha A. Duas letrinhas R. Depois da letrinha, tem que editar esse vídeo, tá? Até porque tá sem música também. Depois da letrinha R, vem a letrinha... A letrinha R, de novo, não é a letrinha A. A palavra serra tem duas letrinhas R. Quem precisar pode ajustar. E pra terminar o nome da serra, vem a letrinha A. Agora eu vou escrever. Você já ajustou aí, né? Eu vou colocar o meu aqui, ó. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. Vocês estão cada dia melhores. Agora nós vamos escrever o nome desse último desenho. Quem sabe o que é? Não, não é o ovo. É uma palavra que tinha na história. Ninho. Vamos escrever a palavra Ninho. Nós também escrevemos ela agora há pouco no texto. Podem fazer. Conseguiram? Então, vamos lá. A primeira letrinha da palavra Ninho é a letrinha N. Depois vem a letrinha I. Depois a letrinha N de novo. Depois a letrinha H. E por último, a letrinha Ninho. Quem precisar pode ajustar. Eu vou escrever aqui. Vocês conferem aí. N, I, N, H, O. Todo mundo conseguiu? Estão todos de parabéns. As atividades de vocês estão excelentes. Eu vou tirar as minhas letrinhas para podermos colocar o nosso nome e terminar a nossa atividade de hoje. Eu escrevo o meu nome aqui. Você escreve o seu nome aí. Lembrem-se de colocar o sobrenome. Pronto. Agora perguntem ao adulto e vamos colocar o dia de hoje. Dois números no dia, dois números no mês e quatro números no ano. Excelente, crianças! Vocês estão de parabéns! Hoje eu vou deixar algumas estrelinhas para vocês. E lembrem-se sempre que devemos tratar bem os amiguinhos. Que às vezes acontecem algumas coisas que o amiguinho igual lá na história da coruja pisou no rabo dela, mas foi sem querer. E se a gente arruma briga, a gente arruma uma confusão sem precisar. Então, apenas esperem que a pessoa vai pedir desculpa. Combinado? Um beijo para vocês. Tchauzinho! Até a próxima atividade!